Chegámos ao fim de mais um ano da Academia de Code, este ano nós fizemos uma aposta há dois anos com a integração da robótica para além da parte da programação e este ano decidimos, que era interessante até porque cada vez os nossos participantes e jovens fazem um trabalho mais interessante e mais complexo e a ideia era fazermos um bocado esta festa, um bocado um festival até, uma pequena amostra daquilo que é o equipamento que o parque tecnológico já tem, daquilo que é o trabalho que as crianças e os jovens que participam aqui já conseguem fazer, quase todos estes robôs que nós estamos a ver aqui hoje foram programados e são montados por os participantes do nosso programa e portanto para nós é um bocadinho também uma forma de nós demonstrarmos que algumas das áreas que acontecem aqui dentro do parque tecnológico e do trabalho das nossas empresas são áreas de futuro e portanto são áreas que as nossas crianças e jovens precisam de ter competências para entrarem um dia no mercado de trabalho. Basicamente é isso e portanto nós temos desde robôs que se seguem, que identificam percursos e os seguem, robôs que fazem pequenos combates em que empurram um outro robô para fora da pista, corridas basicamente que é um, funciona quase como um robô que é controlado pelos jovens, pela criança e também tem inclusivamente um robô que dança ao som da própria música. É uma festa que nós queremos que de ano para ano possa crescer, esta é uma agenda que o parque tecnológico e Hobbits em particular está também cada vez mais a agarrar e portanto a ideia é começarmos a fazer aqui um trabalho que um dia mais tarde possa dar num evento ainda de maiores dimensões.